Detox Produções, o número 1 da NETE. Angola, boa noite. É hora de começar a prestar atenção, de recuar um pouco se for possível, porque a Covid-19 apenas nos deu uma trégua. Atenção que ela já começou a apertar. Só no dia de ontem, Angola registrou 232 novos casos da Covid-19. 4 óbitos e 53 recuperados. Se os números não convencem, vale a pena lembrar que foi no tempo mais frio que mais sofremos com a pandemia. E faltam um pouco menos de 20 dias para o cacipo. Não esperemos que tenham de ser as autoridades, as únicas a se preocuparem com a sua saúde. Porque se assim for, vamos ter de aceitar as medidas mais rígidas. E por falar em medidas rígidas, em aceitar as medidas mais rígidas, em Cambam, no dono de província do Kwanza Norte, as forças da ordem, isto é, Polícia Nacional e SIC, encerraram compulsivamente e durante o fim de semana um resort-restaurante que reiteradas vezes violava o decreto presidencial sobre a situação de calamidade. As imagens que nos chegaram de Cambam mostram-nos claramente as forças da ordem no interior do restaurante Catita Palace, a encerrarem o estabelecimento por incumprimento do decreto presidencial. Dizem que os responsáveis de alguns destes estabelecimentos aí em Cambam sentiam-se intocáveis. Que intocáveis qualquer. Vamos cumprir todos. É assim que deve ser. Para já, parabéns à Polícia Nacional, parabéns ao SIC em Cambam. Quem é o comandante de Cambam? Ah, comandante Eugênio. Bom trabalho. E atuações como estas podem acontecer a qualquer um, caso não se cumpra com as medidas de biossegurança. Uma vez mais, parabéns à Polícia Nacional, parabéns ao Comando Municipal de Cambam por este trabalho. Ninguém é intocável. Se for para nos protegermos, temos de ser rígidos. Está em cumprir a regra? É, é encerrar. É encerrar a atividade económica, a atividade cultural deste ou daquele estabelecimento. Porque aqui não deve haver filhos enteados. Todos somos um só. No município de Cacoaco, automobilistas clamam pela intervenção urgente no troço que liga a ponte de Betão por causa dos buracos. Vamos ver a reportagem de Virgílio Fula agora. Viaturas pesadas e ligeiras, com dificuldade para fazer este troço. Umas atoladas e outras nem por isso. Esta é a realidade que os condutores e pedestres no município de Cacoaco estão sujeitos a passar por conta do buraco que fica junto à ponte de Betão no município de Cacoaco. Situação esta que deixa também preocupada a Associação de Taxistas de Angola, Ata. Nós, na verdade, estamos completamente preocupados com este buraco enorme que está aqui na pedonal do Caterpillar, ou seja, na ponte de Betão, na estrada que dá acesso à Via Express. Estamos muito preocupados porque tem estado a danificar as viaturas dos nossos associados. Como se não bastasse, já temos mais de 3, 4 viaturas danificadas fruto deste enorme buraco que vocês mesmos estão a ver ali. Ouvimos alguns automobilistas descontentes com a situação por facto de pagarem a taxa de circulação, mas não usufruem das vias em boas condições. Descontente, obviamente. É claro, parto o carro e ninguém vai indemnizar. O cidadão tem tantas obrigações para com o Estado e o Estado não tem obrigações para com o cidadão. Olha, do jeito, tudo pago. Agora, por pouco partir o carro, quem me vai indemnizar? É que compram o seu papel, façam aquilo que devem fazer. Descontente com essa situação porque, na verdade, está mal. Está a partir os nossos carros e estamos a comprar as peças dos nossos carros, acessor nesse caso, um preço muito exorbitante. Portanto, está mal. O governo de Luanda tem que ver essa situação. Não agravante para gastar. Nós pagamos taxa de circulação todos os meses, todas as épocas. No final, todos deixaram um apelo às autoridades. Portanto, a situação tem que ser resolvida. Quem de direito tem que rever a situação para a gente não passarmos a partir as nossas viaturas. Mas situações dessas aqui não são de hoje, nem são de ontem. São recorrentes, são antigas. E as pessoas ficam de braços cruzados. Problemas estão identificados, mas não a solução. Infelizmente. Queremos apelar, pedir o bom senso a quem de direito, a administração municipal de Cacoaco, o governo provincial de Luanda, o Instituto Nacional de Estradas de Angola, a pronta intervenção, de maneiras a salvaguardar, de maneiras a evitar com que as nossas empregadas domésticas, os trabalhadores, tenham que dar a volta até a Vidru. Tem que estar a criar um trânsito muito grande. Esta, infelizmente, é a realidade dos automobilistas neste perímetro que são obrigados, vêm-se obrigados a enfrentar esta dificuldade. Como podem ver, as viaturas completamente atoladas é um verdadeiro espinho na carne. Eles reclamam pelo facto de pagarem as taxas de circulação, mas vêm-se obrigados a enfrentar esta realidade. A somagem são de Bernardo Sebastião. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da Nação. Isto é a realidade aí em Cacoaco. Eu passo por aí todos os dias. E quem passa por aí também todos os dias é o administrador municipal de Cacoaco. É o administrador do distrito do Sequele. Passam aí todos os dias. Estes ainda não informaram ao governo provincial que há esta situação. Ainda não informaram o INEA, porque esta é uma estrada, digamos que não é uma estrada secundária, é uma estrada que tem de responsabilidade do INEA, do Instituto Nacional de Estradas de Angola. Não informaram ainda, porque a situação é esta, é a realidade. Dos munícipes de Cacoaco, dos automobilistas, têm de colocar os carros naqueles buracos aí, na ponte de Betão. Está mal aí, está mesmo mal. Todos os dias ficam carros aí, carros que ficam com as peças, muitas delas, aqueles carros que já chamam caipessa. Fica toda a peça lá, porque ninguém consegue fazer alguma coisa neste sítio. Aí está o troço, como podemos ver. As viaturas completamente nos buracos que foi se criando e ninguém faz nada, ninguém fala nada. E isto não é um trabalho extraordinário que se tem de fazer aí. Um tapa-buraco, uma operação tapa-buraco aí, já resolve o problema. Apenas isso. É apenas uma operação tapa-buraco, apenas para facilitar o processo. Depois é que se vai fazer a obra mais bem trabalhada. O que se quer, o que os automobilistas querem, é que se faça respeitar aquilo que pagam, a taxa de circulação. Pagar todos os meses, taxa de circulação, para colocar, ou seja, eu pago a taxa de circulação para estragar o meu carro. É. E do município de Cacoaco, não é tudo. Daqui a pouco, vamos trazer uma história arrepiante e triste ao mesmo tempo. Jovem violou e estrangulou a namorada. É para não perder daqui a pouco, aqui mesmo, neste seu espaço. Nós estamos a preparar uma reportagem especial do Virgílio Fula que vai contar esta história. A jovem, o jovem que matou a sua própria namorada, estrangulou a sua própria namorada, mas antes teve de violar a própria namorada. violar e depois matá-la. Ainda hoje, também vai saber do pai que violou sexualmente a filha de 18 anos de idade, um mês depois da esposa ter falecido. Esta é pai? Você vai saber tudo isso daqui a pouco. É um curtíssimo intervalo e eu vou lhe dar todas essas histórias. Não saia daí. No bloco dos desaparecidos de ontem, Dona Vitória Emanuel Domingos procurava pela filha Madalena Esteves Gonga que desapareceu no dia 24 de abril. Veja. Toda noite e domingos vi procurar a minha filha Madalena Esteves Gonga que ia sair dia 24 de abril. É assim que ele saiu em casa. Quem que está com ele faz favor. Estou a precisar para vir lhe trazer mesmo aqui à frente da porta do Falangola pode vir lhe trazer. Eu vivo no Cacoaco no... Vivo lá em Cacoaco no Bom Pastore. Eu estou a pedir faz favor mesmo quem que está com ele para ir me trazer com ele porque está a trazer muita confusão na família até já estamos separadas. Mesmo que está com o amigo ou amigo pedir mesmo grande favor para ele vir lhe trazer aqui à porta do Coso do Falangola do Falangola ou vai embora lhe trazer lá no... 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 no Cicolo. É, ontem mesmo recebemos a informação que neste dia no dia 24 Madalena foi atropelada por isso é que não voltou para a casa e está internada no Hospital Geral. A pessoa que atropelou continua a acompanhá-la e tudo fez para chegar à informação do paradeiro dela até a família. está aí a Madalena. É esta Madalena a imagem que nós vemos no Hospital Geral de Luanda foi atropelada naquele mesmo dia o cidadão que atropelou é um cidadão de bem não fugiu pegou na Madalena levou ao hospital e aí está ela a recuperar no Hospital Geral de Luanda a mãe está nesta altura a viver em Cacoaco e a menina está no Hospital Geral de Luanda pelo menos está ela aí viva foi atropelada mas está viva e pelo menos já sabe o paradeiro da Madalena. Bem volta para mim isso isto agora é momento para prestarem atenção nas matérias que eu lhe fiz destaque na primeira parte do nosso programa pai violou a filha já não é um tema novo no Falangola agora violar a filha um mês após a morte da mulher parece algo que estava apenas à espera da oportunidade para abusar sexualmente da própria filha atenção que e ainda a minha sala dizendo que ia fazer mal aos irmãos dela que são filhos dele também ela criou coragem para fugir de casa quando o pai queria fotografá-la nua vamos ver a reportagem de Maria Pedro agora a vida desta jovem de 18 anos de idade sofreu uma mudança radical desde que foi supostamente abusada sexualmente pelo próprio pai de 47 anos de idade a jovem vivia com os pais mas quatro irmãos a mãe chegou a falecer no ano passado vítima de acidente ela conta que nunca teve boas relações com o pai nunca nunca porque ele não tem bom comportamento ele é rigoroso é orgulhoso ele não tem educação não tem ética sim não tem amoralmente casou em setembro do ano passado como as pessoas estavam dando contribuição no casamento ela nos mandou em nossa tia nos anos 3 disse não demora nos anos 3 até nos anos limpei muito distante nós chegamos 12 horas em casa ele começou a me ofender moralmente eu não fiquei a gostar a mãe eu discutei com ele eu peguei e fugi fugi de casa fui na minha tia fiquei lá e ele me seguiu lá me bateu lá também me bateu na minha tia o assédio pela filha começou no ano passado quando o pai a obrigava a fazer fotos indecentes as fotos faziam aonde? no quarto da mamã como é que ele? ele chamava-te me chamava pensava que era para me mandar na cantina afinal de contas não me mandava tirar toda a roupa e eu ficava tremendo não há? sim e ele me tirava fotos e o que ele fazia com essas fotos? não sei mesmo sendo ameaçada pelo pai ela decidiu contar a mãe desta situação mas não teve sucesso eu já tentei falar na mamãe ele me bateu um pouco a mamãe lá fora me bateu mesmo não conseguiste contar a mamãe não consegui me falar mais depois a mamãe morreu? sim você se conta na tua mãe na tua estia vou matar teus irmãos depois de várias tentativas o pai conseguiu consumar o ato no mês de março me manda na padaria como meu irmão chegou de manhã manda a minha mãe na padaria e a minha irmã pequena estava assistindo na sala ele me chamou não sei se me chamou por aqui disse eu estava para limpar o quarto dele limpar o chão e fui no quarto trancou a porta me esforçou mesmo não se contentou e tentou novamente abusar da filha mas ela conseguiu escapar de novo estava tentando de novo eu não resisti fugir e ele já sabia que eu fugi dia seguinte ligou nas minhas tias a dizer que vão ver as crianças as minhas tias disseram não não estamos a ver conversar contigo mesmo cometendo esta atrocidade ele pediu desculpas a filha pelo sucedido me perdoa minha filha não sei o que eu não não lhe respondi eu não lhe respondi mesmo porque alguém que está arrependido vai se entregar ele não está arrependido porque ele já faz essas coisas a jovem não se calou e decidiu denunciar o pai as tias ela chegou em casa a dizer que mamá eu estou não estou bem o pai começou a me estrupar desde dezembro eu lhe perguntei isso que estás a falar é verdade como ela já havia dizendo no pai que vai viver conosco no mês passado a mãe dela faleceu em novembro lhe enterramos dia 1 de dezembro ela disse que não não é mentira o pai está me estrupado desde dia 26 de dezembro que foi o dia que a mãe completa um mês debaixo da terra as tias decidiram então questionar o pai sobre as acusações feitas pela própria filha e o mesmo admitiu tudo é assim que sexta-feira nos preparamos fomos para lá mas o senhor não negou o facto ele disse que sim do que ela está a dizer é verdade isso aconteceu mesmo mas como naquele dia do jeito que ele disse a minha irmã estava agitada ela desmaiou praticamente a família abriu uma queixa contra o suposto violador mas até agora nada foi resolvido voltamos de novo assim que até agora não nos diz nada do caso não nos deram o número do processo não nos deram a notificação estamos assim a única coisa que temos é o áudio ela confessando o ato que ele fez a tia afirma que o acusado não comportava-se bem com os seus familiares porque ele é mesmo agressivo não quer saber se tem a cunhada se tem a pessoa desconhecida falava de qualquer forma com a mulher com os filhos ele não conversa só grita mas ele é pastore? ele é é pastore ele foi consagrado a pastore dois meses antes da esposa falecer a família pede a quem de direito que resolva esta situação o mais breve possível tudo que eu quero é fazer que seja feita a justiça porque não podemos viver com esta situação as crianças não estão indo à escola porque o pai está foragido não se sabe o que ele está planejando para fazer nas crianças eu penso encarecidamente que o órgão da justiça nos ajude nesse caso para prender esta pessoa porque isso não pode ficar se ele não pode ser chamado de pai a primeira coisa que nos vem à cabeça quando ouvimos uma notícia desta é não esse não é pai aqui mesmo no estúdio os nossos colegas estão a duvidar que este senhor seja pai desta menina estão a duvidar porque nenhum pai pensa deste jeito nenhum pai tem uma atitude destas violar a própria filha fazer fotografias nua da própria filha ainda por cima este pai eu não sei se posso chamar de pai é pastor que também eu não sei se posso chamar de pastor o que é que se passa na cabeça destes pastores há dias colocamos aqui uma peça uma matéria de um pastor em Benguela que violou mãe e filha agora este pastor se é que se posso chamar pastor violar a própria filha a família chegou a duvidar da adolescente e resolveram fazer uma reunião com o pai dela uma das tias gravou a reunião e permitiu que a divulgássemos como prova de que as violações aconteceram de facto acompanhe agora a primeira ou o primeiro de quatro áudios que nós vamos passar aqui no seu programa acompanhe é só o que eu quero saber é só isso é só isso é mais importante ninguém está a responder eu não vi discutir eu não quero discutir nem tenho razões nem tenho razões e nem estou em condições de água nós vamos simplesmente conversar nem tenho razões nesse momento eu nem tenho razões nenhuma para partir para a discussão por isso que eu disse o que ela afirmou é real só viemos saber a realidade se aconteceu o ato ou não aconteceu o que ela afirmou é real por isso é que eu não estou a negar porque está a ser real isso não estou a negar então porque isso até me chocou você me ofendeu isso está me doendo você está me doendo de qualquer forma eu não consigo ver a cara o rosto deste pai mas pode-se dizer que com cara de pau ele disse eu não estou a negar o facto o que ela relatou é verdade ele confessou que violou a própria filha o próprio pai agora ele vai tentar pedir perdão à família se não tivesse feito não teria pedido este perdão ouça o áudio ela pedir perdão a família o que ele fez com a própria filha inclusive eu reconheci os meus erros e pedi perdão a ela pedi perdão a ela você era quantos anos? 18 19 pedi perdão a ela mas o doutor não sabe que isso é crime não eu estou muito arrependido aqui onde eu estou muito mesmo inclusive o arrependimento já venho desde o princípio que isso aconteceu se eu não tivesse arrependido eu não pediria perdão isso aconteceu este ano não? sim mesmo hoje diante de vocês ainda penso está quanto tempo isso? isso não me recordo lá muito bem janeiro febrero março estamos em abril não? estamos em abril mas também mas a minha ainda está com dor de bexiga está com a menstruação que não para ela só só ontem só ontem é que a jane conseguiu falar comigo tio a filha depois você uma pessoa que o quintal eu não a jane chegou me falou isso eu não estava que eu ainda berrei com ela ontem eu ontem berrei com a minha filha a dizer não jane você não pode fazer isso eu estava pensando que a jane estava a mentir tio claro não mas é assim nós não vamos gritar para criar a larida você poderia pensar antes de fazer tá bem antes de fazer tudo bem deixa eu só falar deixa eu falar nós estamos aqui há menos de uma semana isso aconteceu naquela casa não é aqui seja que eu compreendo achas que esse trauma que você foi causando a miúda vai acabar hoje já não confio no Toi tá bem há razões eu já não confio nele nem um pouco temos que ir na polícia tirou uma notificação no Toi já 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 ainda hoje não não Toi essa conversa de pedir perdão não 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 isso não aceito eu não sei se o Toi já ouviu que desculpa não cura a ferida penso que sim não não porque não existe perdão para para o ato que ele cometeu perdoar se pode perdoar mas a ferida a ferida nesta menina não vai sarar agora ela como se diz na gíria estragou-se a vida dela estragou-se a vida a vida dela ele está foragido agora é o Toi nós ouvimos aqui as tias da menina falarem o Toi ninguém confia mais no Toi está foragido o áudio foi cedido pela família para nós passarmos aqui foi nos autorizados autorizado melhor para passarmos este áudio pela família da menina a família gravou a conversa o senhor a confessar que de facto violou a menina o senhor a dizer que perdão eu pedi perdão a ela que adianta pedir perdão e ele e ele ainda pediu que a família guardasse segredo e que não fizesse nada ou seja ele pediu que não o denunciassem vamos continuar a ouvir mas eu peço peço mesmo um especial favor nem que for para eu dobrar o joelho diante de nós eu peço um especial favor que as coisas não não cheguem são muito além eu peço um especial favor faz favor a menina e Isabela vai ser difícil vocês me perdoarem mas peço um sonho que as coisas não partem para além porque segundo a conversa que nós tivemos quando as coisas partem mais para além o trauma vai permanecer nela porque as coisas vão apontar dedo vão apontar dedo o bairro vai se aperceber a família vai se aperceber e vai ser apontado vai ser muito difícil para ela por isso eu peço um especial favor não quero dizer que eu estou a tentar me livrar dos dois erros que isso seja só entre nós um especial favor ele já fez isso tem que ter uma sentada já equipei para ficar com entre família ou vamos da esquadra vamos na esquadra tirar uma queixa para ele porque isso isso não pode ficar assim impune impune não Isabela impune não que isso fica só entre nós não teve vergonha o Toy de falar isso à família que isso fica só entre nós por favor ainda pede favor sem vergonha na cara este pai este pai pede para não denunciarem fez bem a família em denunciar a polícia agora a polícia com base nestes factos com base na confissão do próprio pai este cidadão deve estar obtido deve estar preso está foragido agora não vai ser para muito tempo senhor Toy não vai ser para muito tempo aliás os pais aqui da Zimbo os pais trabalhadores da Zimbo que são pais estão revoltados com esta situação querem um tete a tete contigo querem encontrar-se contigo apenas quatro pais querem ouvir querem falar consigo isto é revoltante bastante revoltante o próprio pai viola a própria filha há muitas mulheres por aí meu Deus há muitas mulheres ou não sabe conquistar não sabe conquistar se não sabe diga eu passo alguns versos para o senhor eu mostro-lhe como é que eu faço não isto é é revoltante é revoltante saber que há pessoas que estragam totalmente a vida de outras pessoas e principalmente quando se trata de alguém próximo do próprio progenitor intervalo estamos de volta no momento solidário de hoje vamos simplesmente deixar as imagens falar esperar que o apelo da mãe da menina que vai ver agora chegue até ao seu coração vamos ver eu me trouxe aqui a situação da bebê no momento não estou a trabalhar e ela está emagrecer cada dia que passa teve meningite deixou sequelas então ela está com nove anos vai fazer nove anos aconteceu que ela só ficava com febre atrás de febre então chegamos de internado geral por muito tempo que detetaram que ela tem tinha meningite então meningite passou deixou sequelas ela não fala não anda e dizem também que não vê a médica disse que ela não vê nesse momento então estou aqui a pedir ajuda porque ela está emagrecer cada dia que passa ela não está fazendo febre é por causa da alimentação dela não está a trabalhar vivo na casa de renda a renda terminou a dona da casa quer a sua casa por isso que eu estou aqui a pedir à sociedade em geral que está a me ver que por favor que me ajudem só uma triste situação desta menina parte-nos o coração ver uma uma menina que podia crescer com saúde está nesta situação ela emagrece todos os dias e a mãe não sabe mais o que fazer ela já esteve hospitalizada ela esteve no hospital geral de Luanda durante algum tempo mas não há melhorias as dificuldades da mãe condições sociais alimentação condições da residência em que mora tudo isso concorre para que esta menina não viva o seu melhor momento enquanto pessoa viver a vida ela não tem este privilégio ela sofre todos os dias e quem sofre com ela é a mãe que como podemos ver nas imagens imagem chocante pedimos a sua sensibilidade pedimos o apelo de quem tem coração sentido ajude por favor esta menina ajude por favor esta menina agora esta no dia do seu aniversário jovem de 28 anos tornou-se um assassino daqueles mesmo frios e cruéis o casal é do município de Cacoaco Patrícia era estudante universitária e vinha de uma família conservadora daquelas em que as mulheres vão para o casamento virgens no dia do aniversário do seu namorado ela foi até a casa dele buscar dinheiro para fazer um lanchinho e não mais voltou para sua casa o seu corpo foi encontrado já em estado de decomposição talvez o namorado queria que ela oferecesse a sua virginidade como prenda de aniversário pois violou-a e estrangulou-a até a morte vamos acompanhar a reportagem de Virgílio Fula agora o programa porta-voitos angolanos deslocou-se até a casa dos familiares e o cenário foi este choros e prantos e ouvimos Benjamim o irmão da malograda que contou que tudo aconteceu desde sábado passado ela desapareceu sábado volta de manhã saiu despediu que vai ter com alguém volta das seis vai ter com alguém e sábado passou todo dia chegou a noite domingo e ficamos já preocupados ficamos a procurar onde encontrar até que ontem conseguimos o contato do pai muito antes Cristiano lhe perguntasse saiu com que tu eito para encontrar-se com quem isso não especificou mas nós nós sabíamos que ela está fazendo uma festa surpresa para este namorado sim que poderia se realizar no domingo preocupada a família foi ao posto policial do bairro ecocampo onde foi informado que Patrícia já estava morta e que o suposto namorado estava detido a polícia disse que nós já temos ela como falecida e a polícia apresentou-nos o relatório culpado Patrícia tinha um sonho ela era estudante estava a se preparar para a defesa ainda este ano sim ela é estudante universitária estudava no município do Bengo 23 anos o que ela estava a seguir estava a seguir em língua portuguesa em educação o jovem demonstrava era sereno e de bom caráter prometeu casamento a filha mas afinal não passava de um lobo vestido da ovelha queria que o moço como andava mesmo aqui em casa ele conhece comeu bebeu aqui era filho de casa era mesmo filho de casa era um grupo cora sempre quando venha mesmo aqui cria que o moço como andava mesmo aqui em casa ele conhece comeu bebeu aqui era filho de casa era mesmo filho de casa era um grupo cora sempre quando venha mesmo aqui come bebe vai na casa dele ele nos chamou a semana já vai um mês que o pai com a mãe eu vou casar com essa vossa filha é muito calmo mesmo até você não entrou no portão ele já te deu boa tarde muito educado tipo muito educado afinal é só em cima coração não agora prestem atenção a este detalhe da mãe algo estranho aconteceu ele é por isso que a filha não desconfiou quando falou que venha buscar o dinheiro para ir fazer escombra ele vai fazer ano afinal para lhe matar como não tipo não andar lhe chamar para ir dormir lá ou para ir lá à noite a filha sempre não aceita ah tá entendi ou seja já houve vezes que queria se relacionar mas a menina não aceitava a menina mesmo não aceitava porque a menina disse eu quero mandar o homem que vamos casar mesmo na igreja não quero estragar a nossa fé nós queremos mesmo a junta do óbito porque não temos nada nós queremos é ajuda é ajuda é ajuda para ver quem tem a família do moço assuma eu não tenho nada o que eu quero é a justiça que ele vai falar o que a filha fez com a família saímos do óbito e seguimos até ao posto policial da Ecocampo onde fomos informados pelos afetivos da Polícia Nacional e do SIC que o jovem já foi encaminhado ao comando municipal de Capuaco esta é a casa do namorado da Patrícia depois da família ter dado a participação à Polícia Nacional no caso dos afetivos do posto policial Ecocampo Patrícia foi encontrada morta precisamente nestas condições ainda é possível ainda é possível ver mostras maminhos e o cheiro nauseabundo é coisa para dizer que o amor é cego e claro o suposto namorado da Patrícia encontra-se detido e aguarda-se pelos resultados da autópsia certamente que aquilo que seria um aniversário surpresa do namorado da jovem no caso acabou por tornar-se nesta verdadeira aberração Patrícia morreu de forma desumana mas uma exceção de tanto Miguel eu sou Virginia Flora repórter da missão é mas uma jovem que sonhava com um futuro melhor aliás ela sonhava casar-se virgem como aquelas famílias conservadoras religiosas que decidem casar-se virgem e no dia do aniversário do próprio namorado ela perdeu a vagidade de forma forçada e mais perdeu a própria vida a autópsia vai determinar o que realmente aconteceu naquele dia mas sabe-se que o namorado já confesso já confessou ter praticado o ato só resta saber detalhes de como praticou qual foi a artimanha que ele utilizou para atrair aliás a família já falou ela ligou ele ligou para a namorada a dizer vem para cá para fazer compras para o meu aniversário quando ela estava a preparar uma surpresa uma festa surpresa para o namorado festa surpresa que não aconteceu mas o que aconteceu é um ato bárbaro de um assassino que sabe-se lá o que ele já fez com outras pessoas o que nós sabemos é da namorada da própria namorada mas nós não temos informações exatamente do que é que ele já fez se é um assassino em série se é alguém se é um assaltante lá do bairro em Cacoaco se já tem estado a violar outras mulheres não sabemos o que sabemos apenas é o que veio à tona é o que ele fez a sua própria namorada intervalo direto da redação Tatiana Reis o nosso muito boa noite vamos aos destaques do jornal da Zimbo boa noite Conselho de Ministros aprova diploma que poderá facilitar o acesso ao crédito jovens poderão beneficiar de crédito até 7 milhões de quanzas de apoio ao empreendedorismo jornalismo investigativo profissionais da classe defendem maior ousadia e abertura das fontes de informação nos Estados Unidos da América o uso de máscara facial deixa de ser obrigatório para quem já está vacinado vai seguir às 20 horas no Jornal da Zimbo boa noite Tatiana boa noite se é também estamos juntos e por hoje é tudo envia as suas mensagens sugestões e preocupações para os seguintes endereços facebook informação tvzimbo correio eletrónico falacomigo arroba tvzimbo.com e para o número do telefone 928-55-16-41 o abraço de hoje vai para o Marcelo Panso José que completa hoje 10 anos de idade receba daqui um grande abraço também da titia Abil de Ginga muitas felicidades outro abraço vai para a fã incondicional do nosso programa a jovem Ludumila Madeira a tia da nossa atriz Bacongua que é estamos juntos a todos angolanos de cabina Alcunene de Benguela Aluau no Tomassala ou seja fiquem bem aliás um abraço grande também para Ludumila Rangel até já Detox Produções o número 1 da NET Tchau tchau E aí